Oi, pessoal, muito prazer. Eu sou a Débora Ladin, sou professora de História e Youtuber. Sobre roteiro, eu gosto muito de preparar em tópicos, mas como eu preparo uma aula mesmo, sabe? Eu acho que eu poupo tempo fazendo um roteiro mais rápido e me alongando na hora da gravação. Mas eu acho que você pode escolher se você prefere gastar mais tempo com o roteiro ou mais tempo pra edição. Eu prefiro deixar o roteiro mais enxuto e na hora da edição, como tem muito tempo já que eu faço isso, e a gente que é professora, a gente que mexe com a educação já tá mais acostumada a sair falando sem roteiro, eu prefiro ter uma gravação um pouco mais longa e um roteiro menor. Mas se você quiser uma gravação mais enxuta, dá pra você fazer o roteiro mais detalhado aí pra você já falar tudo que vai ficar no final e também facilita o trabalho da edição. E outra coisa que eu valorizo muito são as sugestões de conteúdo que eu recebo. Claro que eu vou levando em consideração o calendário escolar, né? Então eu sei, por exemplo, que no início do ano, nono ano, primeiro ano de ensino médio, estão estudando, sei lá, Grécia e Roma. E aí eu levo em consideração essa ordem. Mas eu também vejo muito comentários, não só do meu canal, mas de outros canais, vendo as sugestões, os vídeos que os inscritos vão querer ver. Porque se tem gente comentando que quer vídeo sobre tal assunto, é porque eles vão assistir. Então eu levo muito isso em consideração também pra fazer as pautas e pra escolher os assuntos que eu vou tratar. Então eu vou fazer as pautas e pra escolher os assuntos que eu vou fazer. Então eu vou fazer as pautas e pra escolher os assuntos que eu vou fazer. Então eu vou fazer as pautas e pra escolher os assuntos que eu vou fazer. E aí